O distrito do Morumbi concentra alguns dos bairros mais nobres da cidade. Residências e edifícios de alto padrão, assim como as favelas, entre elas a Real Parque, que está passando por urbanização, são as características do local. Parte dos moradores reclama que nos últimos anos convive com o mal desnecessário, os pancadões que tiram o sono e a paciência de muita gente. A segurança também é um dos problemas que ainda afetam o distrito do Morumbi na zona oeste. O ladeirão, um ponto crítico, já não é unanimidade entre os moradores. Em alguns locais, a PM está presente para inibir a violência. Mobilidade foi outro problema apontado pelos moradores. A faixa de ônibus da Giovanni Gronk, que atravessa uma parte do distrito, é motivo de reclamação por causa dos congestionamentos. Mas quem utiliza afirma que o ganho é excepcional. Outras questões também apontadas pelos moradores foram as calçadas, na Avenida Barão de Campos Gerais, por exemplo, muito ruins, e também uma praça, Carlos Drummond de Andrade, na Rua Bandeirante Sampaio Soares, que sem bancos, iluminação ou calçamento, inibe a ocupação do espaço público pelos moradores. Obrigado. 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 Obrigado.